Vamos fazer o exercício do superman, e aí a gente vai fazer as ativações alternando braço e perna. Deita a barriga para baixo, mantém os dois pés apoiados no chão, estica os dois braços. Agora a gente vai elevar o braço direito junto com a perna esquerda. Posicionamento da nossa cabeça, a gente tem que evitar que o queixo eleve, tá? A gente vai erguer o braço direito junto com a perna esquerda. Agora, ergueu, segura cinco segundos e volta, relaxa a cabeça. Agora a gente vai alternar sem perder a contração muscular. Quando eu falo relaxa, eu não posso relaxar totalmente a musculatura. Eu tenho que elevar, mantém a tensão do músculo e volta. Já alterna o lado e volta. Cinco segundos em cada posição. E a gente vai realizar num total aqui de 20 movimentos. A gente vai considerar aqui 10 vezes cada lado. E aí?